Como a gente estava falando no último bloco, o brasileiro tem uma certa dificuldade em conseguir encontrar ou importar algumas coisas pelas taxas que o governo cobra e por outras dificuldades. O Fábio, o grande conhecedor disso, está comentando com a gente. Fábio, pelo eBay tem vários fornecedores estrangeiros que eles têm uma certa preocupação em vender para o brasileiro. E agora o jeitinho brasileiro acabou dificultando um pouco para os colecionadores honestos, porque tem gente que compra pelo eBay e cancela o pagamento ou acaba recebendo o produto informando que não recebeu. Como é prática lá fora, eles acabam devolvendo o dinheiro. Isso dificulta para a gente, até para quem consome e para quem vende. Isso dificultou bastante para o pessoalzinho que por conta própria vai lá comprando o eBay e se arriscava a fazer. Você vê praticamente uma quantidade muito limitada de vendedores no eBay que ainda vendem para brasileiro. Tem já ferramentas, acho que até por restrição de IP mesmo. O cara já vê que está acessando por aqui e já fora endereço de entrega. Então a gente consegue escapar disso, porque a gente tem depósito, tem empresa lá nos Estados Unidos. Então a gente consegue comprar qualquer coisa lá, em qualquer lugar. Claro que faz mais sentido dentro dos Estados Unidos. Mas mesmo tem gente, por exemplo, do Japão e da Ásia que não manda para o Brasil. Então a gente tem que fazer a ponte de vistas dos Estados Unidos também para conseguir os colecionários que os clientes querem. E isso é legal, porque com essa limitação e também com a limitação existente no Brasil, porque de repente a pessoa quer importar aquilo por si mesma e acaba tendo um problema de sobretaxa, que o governo está cobrando 60% do valor do produto em cima das importações, o que é um absurdo, porque aqui no Brasil você não encontra isso. Não existem similares nacionais. O governo poderia taxar quando existiria alguma coisa que venha desse aqui, o que não é o caso. Mas o Fábio faz uma coisa interessante, ele aceita encomendas mais ou menos. Se a pessoa tem desejo de ter alguma coisa e ele tem a possibilidade de encontrar, ele faz o processo de importação para trazer isso para a pessoa, porque ele tem essa facilidade. Sem que o cliente tenha que passar por todo o processo de importação, ir até o correio, e às vezes descobrir na hora que está retirando a coisa que tem uma taxa injusta sobre isso. Tem muita gente que importa com você, que faz encomenda pessoalmente? Então, a gente acha que talvez encomenda tenha sido a coisa que mais começou a gerar um ruído positivo sobre a casa do herói, né? É um trabalho difícil, porque é cliente, é cliente, você tem que... Não é só o produto, é um serviço, né? Você achar uma coisa que o cara quer, é um serviço. Então é difícil você até controlar, porque não tem uma maneira de automatizar isso muito. Mas a gente tem, graças a Deus, até hoje, não falamos com uma encomenda e praticamente tudo. Não consigo lembrar... Normalmente eu só não consigo trazer peças que o cliente nem sabe que existe, sabe? O cliente chega e fala, olha, eu queria um boneco disso. Eu falava, só que não existe. Mas se existir, normalmente a gente consegue trazer. E tem clientes hoje, inclusive, que são exclusivos de encomenda. Só compra com encomenda. E o interessante é que o cliente que faz isso, ele já sabe o que quer. Já sabe o que quer. E provavelmente sabe há muitos anos, como a gente estava comentando. Então ele encontrou mais do que um fornecedor, acho que um amigo, porque quem gosta disso acaba... Ah, a gente acaba fazendo amizade, né? Com certeza. Vem aqui, aí vem pegar a mercadoria, fica meia hora, 40 minutos de conversão e parece que a hora... Não passa. Não passa. É gostoso ver. Acho que é essa coisa de colecionar que junta, que aproxima todo mundo, né? Porque não é só você ter o negócio. Normalmente tem uma história por trás daquele colecionar. Quando tem história, é mais legal ainda. E trocar essas experiências, essas coisas, é muito bacana. E é curioso porque assim, não são muitas pessoas que estão no seu negócio no Brasil. Dá para contar basicamente em duas mãos o número de pessoas que estão nisso. Mas é muito difícil você achar alguém que goste disso. Às vezes a pessoa está nisso para ganhar dinheiro. Sim. Porque é um negócio, é um negócio que cresce. Ele anda devagar, mas ele cresce. Ele está atingindo um público maior. E muita gente nesse mercado está nisso pelo interesse financeiro. Não conhece, não tem aquela paixão. E você é diferente, você ama o que você faz. Eu gosto do que eu faço. A gente vê, inclusive até pelo perfil do Facebook do Fábio, dá para ver que ele adora o negócio. E isso é que dá prazer em vir aqui. Você está conversando com alguém que entende a mesma língua que você entende. Obrigado. Isso é bom. Fala para mim, como é que é o perfil do consumidor? A gente vê que tem brinquedos, como toda loja tem que ter desse ramo, infantis, que são focados para a criança. Tem as pelúcias, tem algumas cartelas. Mas tem muita coisa que você vê que é mais requintada, que é com o público mais específico. Tem muito adulto que procura você? Ah, tem, tem muita adulto. Desde que a gente começou a divulgar em alguns meios específicos. A gente divulga, não sei nem se eu posso comentar. Pode, pode falar. Eu vou comentar na Munda dos Super-Heroes. A gente começou a divulgar lá, agora mais recentemente a gente divulga em 1989 também. Então tem muita gente que vem procurar a gente e entra e fala e comenta. Pô, vi vocês lá, vi vocês na revista, vi vocês na rádio. O Facebook vem crescendo bastante também, né? Tem muita gente que procura a gente e muita gente que já coleciona ou gente que simplesmente parece que tem aquela vontade de colecionar, né? Eu tenho até uns dois ou três casos de gente que eu transformei em colecionador. O cara chegou assim, lembrou da infância, lembrou de uma época legal. Normalmente o colecionar é isso, né? O cara lembra de ter uma lembrança gostosa associada àquele hobby, né? E tem, tem muita gente que graças a Deus procura a gente hoje em dia. Tem alguma história, por exemplo, de algum cliente que, por exemplo, ele tinha alguma peça quando era criança que você perdeu e ele tinha vontade de achar de novo? Ou tinha alguma coisa que ele sempre quis e não conseguia e através de você ele conseguiu realizar aquele sonho dele? Ah, tem vários casos desses, né? Tem um, que é normalmente o brinquedo que você não, ninguém tem aqui no Brasil normalmente, né? Tinha uma, tem um cliente meu que gosta muito de Mask, a série Mask. Sim. Que teve boneco só nos Estados Unidos aqui e nunca, nunca vi. A gente conseguiu vários deles pra ele, né? E era uma coisa de infância também. Tem, tem gente aqui que me pede topogijo. Então, assim, é nesse cenário, assim, é já, os que mais me marcaram a topogijo era, alguns que era muito difícil ter, às vezes você, teve até casos que nem existem boneco, mas o cara tem tanta vontade de ter que a gente faz um intermédio com um artista, tem muitos artistas brasileiros que fazem custom aqui com um talento absurdo e a gente intermedia a negociação de um curso, de um cliente que queria porque ele é uma estátua do Savamur. Sim. Cara, não existe brinquedo do Savamur, né? Era um seriado, um desenho japonês do começo da década de 60. Sim. Eu procurei, procurei, procurei e não existe nada do Savamur. E aí, se o cliente estiver afim, a gente até desenvolve o... Realiza o sonho do cliente. Realiza o sonho do cliente. Legal. No próximo bloco, vamos saber um pouco mais sobre os produtos que a gente encontra por aqui, o que tem com exclusividade, peças raras. Fique ligado. A gente volta daqui a pouco. Música